Gurizanda, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma pintura aí, gurizada, com essa tinta spray aí, esmalte, chemicolor, uso geral aí, gurizada. É branco brilhante, nós vamos pintar esse bebedouro latina aqui, essa cor aqui dele é um pouco forte, então o branco aqui eu acho que vai ficar legal, o branco brilhante. Então nós vamos fazer, vamos seguir o passo a passo, eu vou dar umas dicas legais aí de pintura com spray, fica no vídeo aí, gurizada. E vamos junto aí, a primeira coisa, gurizada, que você tem que fazer aqui antes de iniciar a pintura, tem que lixar a superfície aí desse bebedouro, tá ok? Seja aí qualquer superfície que você for pintar com spray, precisa receber a lixa, tá? A lixa especialmente aí, gurizada, se for uma superfície lisinha, igual desse bebedouro aqui, uma lixa d'água aí, a mais fina que tiver, você pede lá no depósito, deve custar aí na faixa de uns 5 reais. E aí você vai lixar toda a superfície, menos aquelas lugares onde você vai pôr a fita crepe, que você não quer que seja pintado, gurizada. Como aqui eu não tenho a temperatura aqui, eu não quero que some, né, essas informações, eu não vou passar a lixa, porque depois vai a fita crepe em cima. Aqui também na frente, gurizada, eu não tenho a marca aqui do bebedouro, né, tem algumas informações, eu não vou lixar, porque depois eu vou isolar essa parte aí. Movimentos circulares são os melhores aí, não precisa pôr muita força, gurizada. Isso é muito importante pra que a tinta que você for usar aqui, segure bem e não solte depois com o passar do tempo. Tem que fazer, tem que dar essa lixada legal aí, beleza, gurizada? Aí é o seguinte, gurizada, depois que você lixou bem direitinho aí, aí nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos usar a fita crepe aqui, pra contornar os lugares que não queremos pintar, no meu aqui, gurizada, pra contornar legal, usei um estiletinho aqui. Essa parte aqui, gurizada, onde vai o galão d'água, também é muito importante isolar, tá? Pra que não vá tinta ali, depois a água possa ficar recebendo gosto de tinta aí, beleza, gurizada? Então você fez isso aí, a partir daqui nós já podemos iniciar com a pintura aí no spray. Vamos lá, gurizada, mantendo a distância aí, ó, de um palmo mais ou menos. Você vai mantendo aí movimentos uniformes, gurizada. Pode ser na vertical ou na horizontal, até movimentos circulares vale também, o importante é você não deixar o jato de tinta muito tempo no mesmo lugar, porque pode escorrer, gurizada, se escorrer, não é legal, não fica bom, tá? Até dou uma dica aí pra vocês, depois que vocês passarem, você vê que escorreu em algum lugar, pega um pouquinho de solvente aí num pano e você tira aquela parte que escorreu, deixa ela bem lisinha e depois reaplica um pouquinho do jato de tinta, tá? Se acontecer aí de escorrer, mas acredito que não vai acontecer com você não, basta você fazer esses movimentos aí, ó, igual eu tô fazendo aí, tá vendo? Não deixar o jato parado no mesmo lugar, que senão ela escorre, tá, gurizada? Aquela é uma tinta muito fina que vai nesse tubo aí, então ela escorre muito fácil mesmo. Lembrando que depois de cinco minutos, gurizada, você já pode dar uma segunda de mão aí, tá? Depois de cinco minutos, na embalagem aqui diz que já pode se dar uma segunda de mão, a secagem completa dele, gurizada, é depois de vinte e quatro horas, que você pode manusear, tocar, tá ok? Depois de vinte e quatro horas, aí sim é a secagem completa. Olha aí, gurizada, tá vendo? Tá ficando branquinho, ó, tá vendo? O segredo é esse, você movimentar bem o jato da tinta e ficar atento aonde está um pouquinho mais apagado, precisando de mais tinta, tá? Eu usei nesse bebedouro aqui uma latinha inteira, tá? Com as outras de mão que eu dei aqui, dei uma lata completa, pra o serviço ficar pronto. Aqui atrás também eu vedei com fita crepe, a parte do motor, tá, gurizada? Pra não ter problema de pintar lá pra dentro. Não tem muito segredo, é muito fácil. Gurizada, aqui já tá propício aqui pra mim dar uma nova de mão aqui, ó. Eu dei lá umas duas de mão de cinco em cinco minutos, eu dei uma, né, umas duas vezes, e agora é a final que eu tô dando aqui, ele já passou aqui uma hora aqui secando. Essa é pra finalizar mesmo o serviço. Mesma coisa também, movimentos aí uniformes, rápidos, tá, pra que não fique parado o jato de tinta. E aí, ó, o serviço tá ficando pronto, gurizada. Tá ficando muito bom, hein? Tô observando aqui que vai ficar bom. Essas regiões aqui onde tem essa aberturinha também tem que focar bem pra não... pra pintar lá dentro. E é isso aí, gurizada, olha só. Agora é esperar secar e ver como é que vai ficar. Gurizada, amanheceu o dia aqui, olha só o bebedouro aqui, olha. Já tirei as fitas crepe que eu tinha colocado. Ficou show de bola, gurizada, olha só. Parecendo zero aí. Lembrando que eu não pintei aqui essa parte de dentro aqui, onde vai o galão, devido ao problema aí de poder dar algum gosto de tinta na água. Eu recomendo não pintar, tá, ok? Então não tem segredo aí usar a lata de tinta spray. É muito simples. Segue essas recomendações aí que você vai fazer uma pintura legal. Se gostou, deixa seu like, se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo!